A ideia do trabalho do Paulo surgiu junto com produtores da região de Inconfidentes. A produção deles foi devastada por um fungo que causou uma doença que é o mofo branco. E eles pediram pra gente então que nós selecionássemos bactérias que não só promovessem o crescimento das plantas de alho deles, mas também combatesse esse fungo que devastou a produção de toda a região, os produtores no geral. Então o nosso intuito foi selecionar bactérias endofíticas de alho que promovessem então esses dois aspectos, promoção de crescimento, as plantas crescessem mais rápido a campo e também que combatessem esse fungo que é a esclerotina no alho. Então as bactérias endofíticas elas são as bactérias que vivem no interior da planta. Nosso intuito foi de selecioná-las porque elas vão ser mais resistentes ao campo, vão ter mais viabilidade por viver no interior da planta e com isso promover o crescimento dela. Então o nosso intuito foi de testar essas bactérias quanto ao seu potencial de promoção de crescimento através da fixação de nitrogênio, solubilização de fosfato de cálcio e produção de alficinas. Então a partir disso nós selecionamos 48 isolados endofíticos de raiz de alho e a partir dos testes in vitro nós selecionamos 4, onde eles foram inoculados no meristema, na cultura de tecidos e verificamos que eles promoviam o crescimento no alho e na cultura de tecidos. Com isso nós vimos que as plantas tiveram um bom crescimento comparado com o controle sem inoculação com o micro-organismo e verificamos que além da promoção do crescimento, essas plantas se tornaram resistentes ao fungo, verificando que elas promoviam o crescimento de forma direta através da produção de alficinas, fixação de nitrogênio e de forma indireta através da inibição de um patógeno. Então a partir de agora o próximo passo é fazer com que o resultado dessa pesquisa chegue até o produtor. Esse resultado pode chegar de duas formas. O produtor pode tanto adquirir mudas já tratadas com bactérias que são benéficas, tanto combatendo a doença quanto mudas que crescem mais rápido, quanto ele também tem a possibilidade de utilizar essas bactérias na pós-colheita. Então pode ser que esses burbilhos ou os burbos de alho, depois de colhidos, eles possam dar fundo na pós-colheita. Então se a gente tratar também, como já temos resultados preliminares com essas bactérias, tratando os burbilhos, mesmo se nós inocularmos o fungo no burbilho, o fungo não desenvolve e o burbilho fica viável e pode ser comercializado.